Música Como está? Própolis, será verdade tudo o que falam sobre os benefícios dele? Quais são os detalhes que a maioria das pessoas que quando compram o Própolis não sabe o que tem que ver na embalagem? Qual a dosagem? Qual o melhor horário de utilizar? Estas e outras informações práticas que você vai se surpreender serão faladas nesse vídeo. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino do reto, eu sou criador do canal do Youtube chamado Planeta Intestino e antes de começar esse vídeo eu quero te fazer um convite. Nos siga no Instagram. Nós temos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no Youtube e tem pessoas se beneficiando muito com as publicações que nós temos lá no Instagram do nosso dia a dia. É dr.fernando__, que é aquele tracinho embaixo, lemos. dr.fernando__, lemos. E obviamente eu te convido, se você gosta dos nossos vídeos e não é inscrito no canal, clica no vídeo de inscrever-se, é totalmente gratuito e se você clicar ainda o sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas sempre com comprovação científica. Eu não falo nada do meu achismo. Por isso que são vídeos que você pode compartilhar para amigos, para familiares e nós temos centenas de milhares de médicos que nos acompanham. É um prazer ter vocês profissionais, mas o objetivo principal é falar para o público leigo. E por último, eu te peço para fazer agora uma ação para não esquecer. Clica onde diz curtir. Dê um like. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo. Isso é importante para o fortalecimento do nosso canal. O canal é teu, o canal é meu. E isso aí faz com que o Youtube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, dê um like agora. Pessoal, a primeira curiosidade em relação à língua portuguesa pode ser tanto falar oprópolis como aprópolis. Tanto os dois gêneros é aceito. Eu vou falar oprópolis, mas eu já vi pessoas falando aprópolis e também é correto. O que é o própolis tão falado? É uma resina que a abelha produz para proteger a colmeia. Proteger de quê? De alterações climáticas. Ela protege quando está muito calor ou quando está muito frio. Protege contra agressões de outros insetos. E protege para que a colmeia não apodreça. Não se desintegre por uma fermentação. Ele tem uma ação que protege infecção até mesmo da colmeia. Que interessante, né? E como é que é formado esse própolis aí? É uma mistura de alguns componentes. Seiva de árvores, pólen, a cera e a saliva da abelha. E aí essa mistura forma uma resina que é o própolis. Eu gosto muito de dizer quando eu falo de própolis, que na verdade é uma sabedoria divina de Deus que colocou nesse animalzinho, nesse inseto, na abelha, para produzir esta resina com tantos benefícios. Será que são animais tão irracionais como nós falamos? Quantas vezes nós vemos atitudes de humanos racionais que não se comparam com as atitudes de muitos animais? Eu me questiono isso toda semana. Mas vamos lá. Benefícios do própolis. Principalmente em relação à grande quantidade de flavonoides. O própolis é uma das substâncias, vamos dizer, da natureza, que mais tem esses compostos bioativos. Chama-se CBA, composto bioativo. São vários tipos de flavonoides. Eu poderia citar aqui uns nomes químicos, complexos, mas eu ia confundir a cabeça de vocês. Vamos falar sobre os benefícios destes flavonoides. Cada flavonoide é responsável por um benefício. Eu separei os principais porque são muitos. Vamos lá. Anota aí quem gosta de estudar. Eu sei que muitas pessoas dizem que tem um caderno do Planeta Intestino com todas as notações. Eu acho isso aí muito interessante. Eu gosto muito da modernidade, rede social, digitar, mas o escrever é algo muito importante. Você acaba gravando mais e se precisar, vai lá e dá uma olhadinha. Sabe por que, pessoal, o que é bom anotar? Sabe quantos por cento que nós gravamos de uma palestra, de uma aula? Apenas sete por cento. Alguns outros estudiosos dizem que é apenas três por cento que nós gravamos. O resto a gente acaba esquecendo em menos de vinte e quatro horas. Então é bom você dar uma anotadinha. Vamos lá. Ação vasoprotetora. O que isso aqui quer dizer? O própolis age na vitamina C que nós consumimos e isso aí ajuda a sintetizar, a produzir e deixar mais forte as paredes dos vasos sanguíneos. Tanto artérias, que são os vasos que saem do coração e irrigam os vasos, como das veias, que é o que trazem o sangue dos órgãos para o coração para ser oxigenado. Porque, na verdade, você pode dizer que isso é bom. Porque grande parte dos infartos agudos do miocárdio, entupimento de carótida, entupimento de artérias cerebrais, vertebrais, que causam infarto, AVC, que dá os problemas de carótidas, tem relação com o problema nas placas de ateroma, com o problema na má formação dessa parede, desse colágeno que tem nesses vasos e vai estreitando e causa uma das grandes causas de morte, são as causas cardiovasculárias. Então ele tem uma ação vasoprotetora, indiscutível. Outra ação muito importante, ação anti-inflamatória. Você pode dizer para mim, doutor Fernando, e os anti-inflamatórios, isso que nós compramos em farmácia? Tem alguns médicos muito radicais, não pode utilizar, isso vai causar, prejudicar teus rins, vai prejudicar teu estômago. É verdade, se você usar de forma sem orientação médica, usar por tempo muito prolongado, ou pessoas que já tem problemas renais ou gástricos, pode ter grandes problemas, com toda certeza. Eu utilizo o anti-inflamatório, mas tem que usar de uma forma bem cuidadosa, porque eles inibem tanto a cox-1 como a cox-2. Isso aqui é uma coisa mais parte química, já tem hoje os seletivos da cox-2, mas na verdade não podemos usar por muito, muito tempo. E o própolis tem uma ação anti-inflamatória natural, e essa ação não age nas células gástricas e não age na parte renal. Então esse grande problema que nós temos medo de usar anti-inflamatório por muito tempo, com o própolis, não tem este problema. Outra coisa, ação antisséptica. Um, vou citar apenas aqui um ou talvez dois desses compostos bioativos flavonoides, por exemplo, ação antisséptica, que ajuda muito na imunidade, que é um dos grandes benefícios, estudos do própolis, chama-se ácido benzoico. Ele tem ação antisséptica. Ele é bacteriostático e bactericida. Bacteriostático inibe que as bactérias cresçam e que os nossos anticorpos consigam agir e combater aquela infecção de forma mais fácil. E bactericida é quando ele mata as bactérias. Então ele tem esta ação, sim, como também tem ação antiviral. Então ele auxilia na parte da defesa do organismo, isso é indiscutível. Tanto que a maioria dos benefícios que você vai ouvir em rede social, falando de própolis ou propagandas de laboratórios de farmácias, é para imunidade. Mas é verdade? Sim. Outro benefício, ação cicatrizante. Um dos compostos bioativos do própolis é muito usado, sabe aonde? Nessas pomadas que você compra, que tem ação cicatrizante, pós-operatório, quando você se machuca, que tem em farmácia, essa pomadinha é cicatrizante. Muitos têm esse benefício por causa do composto bioativo que tem no própolis e também tem nessas pomadas cicatrizantes. Agora uma coisa interessante, em relação à minha parte, a coloprotologia do intestino, ele melhora a disbiose. Você sabe que se a nossa flora intestinal, a nossa microbiota intestinal, não estivesse a dia, cada vez mais os estudos mostram que todo o corpo sofre. Até problemas que nós nunca imaginávamos que tinham relação com o intestino. E quando as bactérias ou micro-organismos, vírus, fungos, estão mais elevados os inimigos do que as bactérias protetoras boas, chama-se disbiose. A gente sempre tem que tentar inverter essa ordem, manter os micro-organismos, bactérias boas a nosso favor. E o própolis, ele tem um composto bioativo, que é um ácido, cinamilidene, que ele ajuda a diminuir componentes orgânicos, micro-organismos, que são nossos inimigos. Eles diminuem a esqueria que acolhe, eles diminuem muitos bacilos sérios, que às vezes tem uma grande quantidade, ele diminui bastante cândida, que é algo que pode dar muito acrescimento de fungo no intestino. E pode diminuir uma série de outras bactérias, que são muito prejudicadas, tipo a Clostridium, facilitando com que as bactérias e micro-organismos bons cresçam. Então inibe a disbiose. Outra coisa, o própolis é bom para a parte da regeneração da pele, ele age para facilitar com que o colágeno tipo 1, que é o colágeno que é bom para usar para pele, para ruga, para tecido conjuntivo, tecidos moles, para a parte também que as mulheres têm muita propaganda, para celulites, para flacidez, ele auxilia a essa síntese do colágeno tipo 1. Própolis é bom, sabe para quê? Para diminuir a compulsão alimentar, que não é fome. A compulsão alimentar é você comer sem estar com fome, é a gula. E muitas pessoas têm aquela compulsão, às vezes no final do dia, de querer comer algum doce, ou comer alguma coisa muito gordurosa, um fast food, e o própolis ajuda a diminuir um pouco essa compulsão, por causa de um composto bioativo, um CBA, que tem no própolis. Tem muitos estudos também citando a ação antiteratogênica do própolis. O que é isso? Prevenção de muitos tumores. Então, se você quer que a resposta, se o própolis é tudo isso que falam, é verdade, pessoal. É um, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, um termo, é um baita produto, é uma baita substância, totalmente natural. Agora vamos para a parte prática. Presta atenção, anota aí. O própolis é extraído, principalmente de duas formas. Ou da forma alcoólica, ou da forma aquosa. Quando você for comprar o própolis, você vai ver, esse aqui é alcoólico, e esse aqui é aquoso. O que muda dos dois? O alcoólico, você consegue manter mais os componentes bioativos em maior concentração. Então, se você puder comprar o alcoólico, é melhor. Quem não pode usar o alcoólico? Criança, gestante, e pessoas que têm produção, os hepatopatas, que têm problema de fígado. Esteatose hepática, grau 2 e 3, cirrose, ou outros problemas no fígado, lesões tumorais, nódulos, que estão com suspeita de ter que fazer cirurgia em fígado. Aí você tem que dar uma cuidadinha no alcoólico, aí você tem que usar o aquoso. Outra coisa que vai chamar a atenção de vocês. Existe o própolis marrom, vermelho, e o verde. São os mais estudados, né? Ah, o marrom é mais estudado na região sul, usado mais, o vermelho é mais no nordeste, norte. Pessoal, talvez eu vou surpreender vocês com relação a essa escolha. Muda um pouquinho a concentração de CBA num do que no outro. Mas é muito pouca coisa. É quase tudo muito parecido, esses benefícios do própolis aí. Se você quiser alternar, usar um pouco verde, um pouco vermelho, um pouco marrom, tudo bem. Não tem tanta diferença como você vai ouvir em rede social. Ok? Outro grande detalhe que isso é pouco falado. Aqui está uma parte que eu acho uma das mais importantes desse vídeo e algo quase que inédito. Quando você for comprar o própolis, olhe as especificações da compra. Vai ter um termo que chama-se P de pato e V de vida. E vai ter um número na frente. 12% PV, 21% PV, 15% PV. O que é isso aqui? É a concentração dos compostos bioativos para ter os benefícios. Pessoal, quando tiver com menos de 12% de PV, não compra. é um própolis com muito pouco componente bioativo. Esses dias, teve um paciente que me levou um própolis para saber se ela de boa qualidade lá no meu consultório e estava escrito 6% PV. Eu disse, não, isso aí é quase como se fosse uma aguinha. Não compra. Então, o mínimo é 12% de PV. Geralmente, pessoal, os vendidos em forma de gotas, porque a maior parte dos extratos de própolis são gotas, geralmente o máximo é 20%. 21%, 22% tem alguns pacientes que me mandaram fotos que conseguiam. Acima disso, só manipulando. Tem manipulação de própolis e encápulas? Tem. Pessoas querem fazer tipo um tratamento com própolis, usar até 40% de PV, que geralmente é o máximo que você utiliza, mas aí tem que ser manipulado. Dose de ser usado e qual o horário utilizar? Vamos lá. Dose. como preventivo. Ah, eu quero prevenir todos esses benefícios que foi falado nesse vídeo aí. Geralmente, entre 20 a 30 gotinhas. Até 70 quilos você usa 20 gotas. Mais de 70 quilos você usa 30 gotas. É isso que eu oriento geralmente para os meus pacientes. E como forma de tratamento. Exemplo, está gripado, está resfriado, está com algum problema que você quer que os benefícios do própolis vão te beneficiar entre 40 a 50 gotas. Até 70 quilos, tratamento 40 gotas. Mais 70 quilos, 50 gotas. Geralmente, pessoal, eu sugiro utilizar o própolis assim. Com forma preventiva entre 20 a 30 gotas você usar numa dose única com um pouquinho de água. Não é meio copo d'água, um pouquinho de água porque ele tem um gosto bem forte. Mistura e você toma ele e quando é para tratamento dose maior tipo 40, 50 gotas eu sugiro usar 3 vezes ao dia. Manhã, tarde e noite pega essas 50 gotinhas ou 40 gotas divide por 3 e vê que dose fica amanhã, tarde e noite para não tomar tudo numa mesma concentração. Qual o horário tomar o própolis quando você vai tomar ele de forma preventiva? Você vai ouvir que pode ser em qualquer horário do dia. Uns vão dizer que é bom de noite outros vão dizer que é bom de manhã outros vão à tardinha. A minha orientação Fernando Lemos é para usar o própolis uma a duas horas após o café da manhã. Ah, eu não tomo café da manhã doutor Fernando. Primeiro, deveria tomar mas se não toma você pode tomar ele mais ou menos lá pelas 9, 10 horas. A não ser que você esteja fazendo um jejum intermitente eventualmente uma vez, duas, três vezes por semana aí tudo bem. Caso contrário eu sou um defensor sim da alimentação quando você acordar. Esse vídeo tem orientações muito práticas tem orientações simples de serem utilizadas. Eu sugiro você compartilhar esse vídeo. Outra coisa que eu tenho esquecido de falar e muitas pessoas me perguntam nós temos um grupo no Telegram é um grupo privado mas é gratuito se você colocar na descrição do vídeo embaixo do título aqui você lê ali vai ter um local que diz assim link do Telegram você clica você vai fazer parte também do nosso Telegram eu te espero no Insta dr.fernando underline lemos cuida que tem muito link fake nosso lá no Instagram por causa que tem muitos benefícios muitas coisas boas as pessoas querem acabar copiando. E se você não deu um like dá um like agora. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Um abraço.